Boa tarde Brasil! Estamos começando mais um programa, viu gente? Cheinho de coisas boas e convidados maravilhosos para animar ainda mais a sua tarde. Na culinária é dia dela, a poderosa Mapilão. O que você vai ensinar, poderosa? Hoje a gente vai fazer um bolo brownie com várias finalizações para um fácil venda e bem bacana para a dona de casa. Já vai ensinando no final do ano, né? Com certeza também, para o Natal, para as caixinhas especiais, uma proposta bem interessante. Bom te ter aqui, Mar. Obrigada, Nani. Nervosa? Muito. Sabe por quê, gente? Faltam 20... Eu estou no hashtag 18 já, eu estou no countdown 18. 18 já? 18. 18 dias para o casamento, ela vai se casar, gente. Imagina a tensão, imagina. 18 dias para o casamento de Marcela Pilão. Mas eu vou estar lá, meu amor, eu vou mandar vários vídeos, vou postar stories, eu, Julinha. Deixa que a gente vai mostrar esse casamento dela para vocês, ó, direitinho, tá, gente? Voltamos, Brasil, naquele espaço que todo mundo adora, gente, todo mundo ama. Fala sério, hein? Momento Gourmet. É um lugarzinho, assim, aqui, mais charmoso do programa, onde você aprende receitas deliciosas com os grandes chefes, com as grandes cakes, design, as boleiras, as doceiras, as mais famosas, né? E hoje é dia da... uma pilão do lado do Tchela Doces, que vai ensinar para você arrasar fazendo um... Um brownie. Hoje a gente vai fazer um bolo brownie. Então, é uma massa bem prática, que você vai fazer aí na sua casa. Você luta com aquela ali na mesa que você fez. Muito bacana. É uma das propostas que eu vou ensinar aqui hoje para vocês. Que linda. Que seria a ideia do bolo, do cake, servido como uma pizza. Então, eu vou passar toda a massa e aí a gente vai trabalhar dois modelos para você fazer e vender aí para o teu final de ano, para fazer um chá da tarde, um aniversário, enfim. A gente vai precisar para a receita. Então, Nani, são cinco ovos, 360 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento em pó. Eu preciso de 250 gramas de chocolate nobre, não pode ser o fracionado por causa do excesso de açúcar. E 250 gramas de manteiga, não pode ser a margarina por causa do volume de lipídios. Aqui eu já deixei um processo pronto, que é a manteiga e o chocolate derretidos no micro-ondas, tá? Então, em potência média, você vai fazendo de minuto em minuto até que ele fique todo assim, líquido. Então, eu vou colocar aqui no bolo os ovos. Inteiros. Inteiros. Clare e gema. A louça para minha conta. Aqui, por favor. E o açúcar. O processo, ele é todo feito à mão. A gente não precisa... Aqui, por favor. Não precisa de batedeira, tá? Então, eu estou aqui com o meu fuê. É bem simples. Tem que homogenizar a massa, tirar todos os grãozinhos de açúcar. Não é necessário você espumar ele na mão, tá? Então, você só vai bater o suficiente para que ele incorpore os ovos e dê uma quebrada aí na gema e na clara. E o casamento, hein? Quantos mil doces teremos? Mais de mil. Tá todo mundo, hein? Tá todo mundo falando, hein? Mas, a gente, esse casamento, a quantidade de doces que vão comer, hein? A mesa já tem mais de mil doces, né? Mil doces, imagina. No casamento dela, você vai ter um milhão de doces, né? Tem que ter, né? Não pode. No casamento da confeiteira, faltar açúcar é brincadeira, né? Já pensou? Douglas Wolf estava lá em casa hoje já falando. Todo mundo está reunindo. Reunindo fotos. Está quase meio de extorsão. Ah, com certeza. Precisa. Olha, vou esperar todos vocês lá. Olha, é muito simples. A gente não precisa de mais do que isso daqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Depois de derreter o nosso chocolate, a nossa manteiga, não pode estar muito quente, ele vai estar morninho. A gente vai adicionar aqui, ó, a mistura. Só pedir pra você sustentar o bowl pra mim, por favor. Obrigada. Eu já tenho participação, então. É, ó lá. Agora posso falar que eu ajudei a fazer. Ajudou a fazer a receita. Só trocar aqui a minha posição pra não perder. É bem pesada essa massinha, né, Mata? Bem pesada. Então, é só o segredo dele, né? Quer deixar pra você colocar o bowl dentro? Não, eu tenho ali. Pronto. Então, aqui a gente vai finalizar a homogeneização da massa. Não precisa bater muito, porque a ideia dela aqui é uma massa bem pesada. A gente tem um percentual de açúcar bem alto, pra que cria aquela casquinha bem gostosa, né? Uma receita americana. Então, tá aqui homogeneizado. E por último, a gente vem com o fermento. Farinha e fermento, tá? Então, ó, 150 gramas de farinha. Deixa isso aqui? Pode deixar. E 5 gramas de fermento. Aqui a gente vai misturando tudo, até ele ficar bem homogêneo. A farinha é necessário que ela esteja peneirada. O ideal é que você peneire o açúcar também, que às vezes vem alguma impureza, e ele não fica 100% com os granos fininhos e a gente acaba encontrando aí algum pedacinho de açúcar ou farinha da moagem. Então, olha só, Nani. É uma massa bem bonita, bem pesada, como você falou. Tô até cansada. Então tá aqui. Agora a gente vai colocar numa assadeira quadrada. Eu tenho uma assadeira aqui de 30, de 40 por 37, porque eu vou ensinar pra vocês o nosso bem casado brownie. Se você quiser fazer o bolo, é só distribuir em formas de, em formas circulares de 25, de 16, de 15, sempre com o papel manteiga no fundo, tá? Então, vamos lá. Esse aqui eu vou achar? Pode, por favor. Olha só, Nani. Fica bem fininho, né? Fica, fica bem fininho. Ele vai crescer. Você vai olhar no teu forno e vai falar, nossa, que coisa mais linda. Ele quase dobra de tamanho. A hora que você voltar, cinco minutos depois, ele tá murchinho, magrinho, porque é a ideia mesmo. Que ele não cresça, que ele não fique alto. O ponto de assamento dessa massa é quando ela criar uma crostinha como essa aqui, ó. Quando tiver uma crostinha branca em cima, ela tá no ponto de ser retirada. Cerca de 35 minutos, temperatura de 180 graus, tá? E vai acompanhando sempre o teu forno. E aqui agora é forno, Nani? Sim. Deixo você à vontade, então. Tá bom. Quanto tempo, mais ou menos? Uns 30 minutos? 30, 35 minutos. Aqui tá bem fininha, eu expandi bastante. Já volto. Meia horinha a gente conversa de novo. Já é de casa, mapilando. Lá da Uchela Doce, viu gente? Nas redes sociais, o Marcela aqui, que a Marcela já está arrasando num bolo brownie. Eu tô aqui finalizando já o nosso brownie, olha, com três propostas diferentes. Que lindo, mano. Então eu venho aqui com brigadeiro de leite ninho, tô com uma bisnaga de doce de leite. A gente tem a proposta aqui do bem casado, né? Ele tá reachidinho, ó. É uma ideia bacana pra você substituir aí no teu casamento. Bem casado, bem nascido, né? Bem vivido, bem morrido. Bem separado, bem tudo. Bem tudo, exatamente. E aqui eu tenho uma outra proposta, que é a tortinha servida como se fosse uma mini pizza, né? Então a gente faz um zigue-zague. Você vai ficar trabalhando, quais as redes sociais e o telefone? Porque você vai casar aqui 20 dias, nós já estamos preparando o casamento. Exatamente. Dia 28 é a última data. Dia 28 eu encerro os trabalhos. E aí eu passo a me preocupar só com o casamento e retomo na semana do dia 25. Então a minha agenda de Natal, ela já está em atividade. Pra você entrar em contato comigo é o WhatsApp 992717371. Minhas redes sociais, facebook.com.braladoceladoces. E no Instagram, arroba Marcela Pilão. Tudo um sonho, né? Isso, com certeza. A gente convida pra ficar na mesa com a gente, amada. Tá legal. O que é que finalizou? Então, aqui eu finalizo a nossa sobremesa, que esse aqui eu vou colocar lá pros nossos... O Edu, que já tá de olho. Isso. Porque o Edu seca, você sabe, né? Os nossos convidados. O Edu, quando fala que você tá aqui, você sabe que é o dia dele e ele já fica no céu. Ah, gente, capricha. Eu vou finalizar os nossos pratos aqui e eu sou vocês. Obrigada, Nani. Não, eu vou ser convidada.